Hoje temos para mostrar para vocês série especial, mas é uma série especial Made em Ceará. Cláudia Oliveira, que série especial é essa Made em Ceará? Então, a Conterrânea fez 25 anos nesse ano de 2023. Para comemorar essa data, nós criamos o 540 e o 450, 6x2, totalmente especial para os nossos clientes. Ele foi feito... Série especial, Conterrânea, 25 anos. Especialíssima. Ela é toda desenhada e foi toda pensada no conforto do motorista e principalmente na economia que traz os nossos caminhões. Veja só, não é só de economia e de conforto, mas também de beleza. Nosso caminhão foi totalmente desenhado para que quando o cliente estivesse na rodovia, tivesse a sensação de voar. Que não deixa de ser uma verdade, não é mesmo, Zé? Verdade. Agora vem cá, como foi a escolha da cor do caminhão? Por que o modelo prata? Lembrando que foram dois modelos, o R540 e o R450. O R450, 6x2 e o R540, 6x4. A escolha da cor. Veja, como a gente entende que 25 anos é sempre prata, nós escolhemos o prata para representar bodas de prata. E por que a figura a gente colocou em dourado? Porque nós estamos com 25 anos rumo aos 50, que é bodas de ouro. Nada mais representativo do que o dourado, não é mesmo? E olha, galera, foram apenas 25 unidades inicialmente. Mas já fiquei sabendo que das 25 pulou para 50. Como é que foi isso, Cláudia? No dia do evento que nós fizemos em comemoração aos 25 anos, todos os carros foram vendidos em 7 dias. Foi um sucesso tamanho que nós resolvemos fazer a dose dupla. Fazendo essa dose dupla, nós fizemos mais 25 unidades sequenciadas, ou seja, ela vai até o número 50, esse é o número 01, como você pode ver. E todos eles têm exatamente a mesma característica dos primeiros 25 carros. E lembre-se, só temos agora mais 5 unidades restantes para vender e entrega em março. Galera, caminhão diferenciado. Foi pensado juntamente com a própria fábrica, a Scania, para deixar ele completo. Esse caminhão, os caminhões Scania, eles são montados de acordo, personalizados de acordo com o cliente quer. Esse aqui foi montado de acordo com o que a conterrânea quis, não é isso? E aqui ele traz diferencial quais são os itens de conforto que esse caminhão está trazendo para se tornar realmente 100% completo. Olha, esse caminhão, além dele ter farol de neblina embaixo, ele tem o farol no meio da grade e no teto. Isso é uma coisa que todo mundo pede hoje em dia para a gente. Ele veio, toda a série veio com o pneu Michelin, que é uma coisa também muito solicitada pelos nossos clientes. As saias laterais que fazem com que a economia de combustível seja ainda maior. Esse caminhão, ele é 8% mais econômico do que o nosso caminhão, que já é o mais econômico do mercado. Esse caminhão vem com airbag no volante e airbag de janela, que é um produto exclusivo Scania. Fora tela de LED, controle no volante, controle por voz de multimídia. Então, assim, e tem também os pacotes de segurança, né? Esse carro veio com sensor de proximidade, sensor de faixa e sensor de chuva também. Então, esse carro, ele tem toda a segurança, ele traz toda a segurança para o motorista e principalmente para o dono da empresa também. Além do pacote de segurança, vocês pensaram muito no conforto do motorista, não foi isso? Tanto é que o banco do passageiro do carona também, ele é pneumático. Pneumático. A gente sempre entende o seguinte, às vezes o motorista leva a sua família junto, né? Sua esposa viaja junto com ele. E o banco, ele estático, ele é muito desconfortável. Geladeira também acompanha a série especial. Com certeza. A cama vem também com alongador, né? Que proporciona uma maior qualidade de sono. Cortinas. Então, assim, foi um carro que a gente pensou para o motorista, para o dono da empresa, mas também para quem estiver junto com ele. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa marca. Essa série especial meio de Ceará. Série especial 25 anos conterrânea. Faltou alguma coisa? Na opinião de vocês, teria que ter mais alguma coisa em especial? Deixem nos comentários o vídeo. Quero saber a opinião de vocês, ok? E olha, não esqueça. Fala logo curtindo o vídeo e aproveita para compartilhar e marcar o seu amigo aí que é fã da Scania e é fã de caminhão. Porque com certeza ele fica doidinho quando vê essa máquina aqui. Beleza? Aproveita para me seguir no Instagram, Zaneto Portado Oficial. E se você é novo no canal do Tá Valendo, aproveita também para se inscrever. Do Tá Valendo, o seu canal de variedades. E até o próximo vídeo. Faldinha, muito obrigado aí. Obrigado ao Grupo Ventura por me receber tão bem aqui. E é isso aí. Tá Valendo, com Zaneto Furtado, oferecimento. Forza, a sua concessionária Iveco Caminhões e Ônibus, no Ceará. Grupo Cardam Nordeste. JNA Refrigeração Automotiva. VB Caminhões e Transportes. VB Caminhões e Transportes. Sua satisfação é o nosso negócio. Forte Mola, a força do seu caminhão. E Diesel Peças. Aqui, qualidade, variedade e preço justo caminham juntos. Ceará Caminhões. Onde você compra caminhão semi-novo com cara de novo. Evolução Diesel. Gerenciamento eletrônico e mecânica em geral é com a Evolução Diesel.